É treta, colegas, é treta! E hoje a treta tá boa, gente, dois em um, dois balados em um só vídeo. Vamos falar de Ana Moscone, que andou chorando nos stories, tá preocupando muita gente. E além disso, Neymar, sim, Neymar, o que joga bola? Ou aquele que mais cai no campo do que joga bola, só joguei? A Chavecana, garota. E vamos falar de Valentina Schuss e Juan Pablo. E, gente, foi a maior treta. Falaram que a Valentina traiu o Juan e aí ela chegou com os dois perroses, pois foi ele que traiu um ao ele e diz que a gente gosta. Vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês. É nóis! Oi, galera, tudo bom? Manu! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje, dois em um, dois babados em um só vídeo. Vamos falar de Ana Moscone, gente. Ana apareceu chorando nos stories, preocupou muita gente. Além disso, o senhor Neymar Júnior, o que cai com a bola, não para de chavecar Ana Moscone. Manda o agente de Joana que lute, só joguei. E vamos falar de Valentina Schuss, que tá envolvida na maior polêmica. O que não é muita novidade, só joguei também. Bom, gente, vamos falar de Ana e Neymar. Neymar segue Ana Moscone, Ana Moscone segue Neymar. O que eu sei sobre os dois é que eles são amigos, eles frequentam as mesmas festas, eles frequentam os mesmos lugares. Tanto que no ano novo, a Ana tava no mesmo lugar que o Neymar tava. Até rolaram boatos de que os dois ficaram. Tava todo o Instagram de fofoca postando que a Ana ficou com o Neymar. Mas a Ana desmentiu, ela falou que era tudo mentira, que ela não tinha ficado com o Neymar. Até aí, ok, a gente acreditou na coleguinha, né, tá tudo certo. Mas aí, colegas, que Neymar não para de comentar nas fotos de Ana Moscone. O coleguinha tá querendo trocar saliva rosa, só joguei. Gente, ele tá comentando em todas as fotos dela. Primeiro, a Ana postou uma foto que ela até perguntou, é, comenta qual emoji te representa. O Neymar colocou emoji, vou jogar esse print primeiro pra vocês. Joga! Mano, que babado rosa! Cadê meus palitinhos de tricô, colegas? Vem que é saliva rosa! Mas não é de Joana, aí eu fico triste, só joguei. Tricotando rosa com vocês. Gente, quando eu vi o Neymar comentando isso, eu até postei lá no meu Instagram, no News Dada. Aliás, se você não me segue no Insta, corre lá, segui no meu pessoal, que é arroba dripaz. E no News Dada, que é meu Insta de babados e polêmicas, eu atualizo vocês de tudo por lá. E eu comentei com vocês lá e falei, gente, até aí eu achei normal, porque assim, eles se seguem, eles se conhecem, frequentam os mesmos lugares. A Ana perguntou qual emoji representa tal, o Neymar foi lá e postou só um emoji. Até aí, tudo ok rosa. Mas, Ana Moscone postou outra foto. Neymar postou o emoji do fogo, colegas. Eu tenho pavor rosa desse emoji, porque assim, ó, o emoji do fogo quer dizer alguma coisa, gente. Não adianta vocês falarem o que não quer dizer, porque quer, colegas. Vocês lembram quando o John Vlogs tava comentando foguinho na foto da Vivi, vocês falaram, não tem nada a ver, é só um emoji. E tira a ver, colega, tava rolando saliva rosa. Eu falei pra vocês, vou jogar pra vocês agora. Joga! Mano, eu tô chocada rosa em Cristo. Vocês viram que a Ana respondeu também, né, o emoji do Neymar, ele botou o foguinho e o olhinho, e ela respondeu com uma carinha assim, tímida, né. Minha dúvida é, tá rolando, não tá rolando, o Neymar tá tentando, aliás, tá insistente, Neymar, colega, só julguei. Só que assim, gente, vocês sabem que eu sou Joana neste canal, né, então assim, ver essas coisas me doem o coração, colegas, porque, ai, gente, sei lá, eu ainda sonho em ver Joana junto. Colegas, ô, João Rezende, acorda, meu filho, toma uma atitude. Não tá vendo, não, que o boy tá em cima da sua boia? E a Ana é um mulherão, né, gente? Gata para um. Que boy que não vai querer a Ana, gente? Óbvio que vai querer, nem Margalinha do jeito que é, só joguei, vai querer, né, gente? Então assim, colegas, alguém sacode o João, só joguei. Todo vídeo a Ana fala que ainda gosta do João, que tem ciúmes do João, e nada acontece. Só pode ser o João vai enrolando. Então, colegas, me ajuda aqui embaixo nos comentários. Vamos pensar no que a gente pode fazer para dar um burrão rosa aí para a Joana acontecer. E o Neymar não chegar junto, só joguei. Mano, eu tô em pânico rosa. E aí, gente, a Ana postou nos stories uma foto chorando. A gente deixou todo mundo preocupado. Eu vou jogar para vocês a foto. Joga! Olha a legenda da Ana. A gente se preocupa tanto com certas coisas que acabamos nos esquecendo do que realmente importa na nossa vida. E ela tava chorando. Muitas pessoas acham que ela tá falando com o João, outras pessoas acham que não tem nada a ver. Pessoas associaram até o Neymar, mas, gente, não tem nada a ver com o Neymar isso. Eu, pelo menos, acho que não tem nada a ver, gente. O Neymar comentar, ela comentar e ela chorar. Não tem nada a ver. Acho que ela tá falando de alguma coisa da vida dela mesmo, pessoal, particular. Não sei. Mas eu fiquei preocupada com a Ana, gente. Vocês sabem que eu amo a Ana Moscone, amo de paixão. Então, assim, estou preocupada. O que vocês acham? Colegas, comenta aqui embaixo sobre essa coisa do Neymar. Tá chegando junto. E eu tô pegando o ranço dele, porque aqui é Joana. Só joguei. E também dela tá chorando. Por que será que a Ana Moscone tá chorando? Tá gostando desse vídeo? Não esquece também de dar um joinha. Já deixa seu like aqui pra mim, colegas. Ó, estoura esse botão do like. Eu sei que vocês podem. Quero ver, ó, 30 mil joinhas nesse like. Meta pra vocês. Do meu time de FBA e Rosa, 30 mil likes. Vocês podem, porque eu confio em vocês. Então, dá muito like. Inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos todos os dias aqui no ar pra vocês. Então, se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada. E ativa o sininho de notificações também. É só clicar no sininho, que toda vez que eu postar vídeo, o YouTube te avisa. Então, clica no sininho. Pra fazer parte do nosso time de FBA e Rosa, que só cresce a cada dia e tá sempre o quê? De olho nos coleguinhas. Vamos agora pro papo número 2 desse vídeo. Que babado. Então, quando a gente acha que Valentina Xuz tá na dela de boa, né? Vibes e tal. Lá vem polêmica com o nome da Valen. Mas, gente, dessa vez a Valen não fez nada. Quer dizer, pode ter feito. Não sei, só joguei. Expuseram a Valen. Foi assim. Vocês sabem que a Valentina e o Juan Pablo terminaram o namoro, né? Eu postei tudo pra vocês aqui no canal. Tem tudo aqui no canal, gente. Então, acompanha o canal. Eu postei pra vocês que eles terminaram. A Valen até falou, porque tava todo mundo falando que o Juan traiu ela. E aí, a Valen falou que ela não tinha certeza disso, mas que, né? Ela não confiava. E ficou por isso mesmo. Terminaram. Eles pararam de se seguir no Instagram essa semana. Eu postei lá no News Dada pra vocês também. Mas, um Instagram, gente... Deixa eu ver o nome do Insta aqui. Aguenta aí, colegas, que eu tô procurando o Insta. Só joguei. Anônimo do Telonim. Ele postou um sprint, gente, que seria uma conversa, uma suposta conversa da Valentina com outra pessoa enquanto ela namorava o Juan. Ou seja, ele afirmou... Esse Instagram afirma que a Valentina traiu o Juan. Olha o texto que esse Instagram postou. A Valentina não contou a história toda, né? Porque até então, o que a gente tava sabendo era que o Juan provavelmente ia trair da Valentina. Ela também traiu o Juan, o seu ex, na viagem que ela fez pra Recife. E o Juan perdoou ela. Mas depois de três meses, ela estava conversando com o outro. E depois, com tudo isso que estava acontecendo, o Juan resolveu terminar com ela. E ela tá aproveitando o embalo que foi traída pra poder se vitimizar e queimar o Juan. Mano, que babado é esse? Gente, eu fiquei chocada quando eu vi isso. E aí, a pessoa, né? O dono desse Instagram soltou os prints. O que que são esses prints? Pra quem não entendeu, é uma conversa, a suposta conversa, da Valentina com esse garoto aí, falando que ela é afim, que ela tem, né? Sentimentos, vamos dizer assim, por outra pessoa, enquanto ela tava com o Juan e tudo mais. A Valentina ficou revoltada, revoltada com tudo isso, gente. Ela colocou, inclusive, eu vou jogar os prints pra vocês, falando que o Juan se traiu ela. E ela fez stories se defendendo, falando que isso é tudo mentira, que isso é montagem, que isso é print fake. Vou jogar stories da Vala e depois a gente comenta. Joga! E fazer uma das coisas que eu mais odeio no mundo, que é vir me explicar de mentira, mais uma vez. É louco, né? Parece que eu sempre sou coitadinha, mas vocês sabem que eu já vim aqui mil vezes e assumi meus beosos, meus erros. Mas esse daí eu não vou assumir porque é mentira, então... Bom, enfim. Pra quem não sabe, um desses rigs de arraste, anônimos, site de fofoca, postou um print meu falando que eu traí o Juan numa viagem pra Recife que eu fiz com um ex meu. Primeiro, essa viagem pra Recife foi uma viagem de estudo de meio da escola. E meus ex, que é o Guto e o Lucas, não são da minha escola. Então, assim, não tem muito como. Mas beleza. Os prints eram com dois amigos meus que, assim, eu nem sou tão próxima. Um é da minha escola, realmente. E o outro nem é da minha escola, nem é da minha cidade, que mora no Rio. E eu não tenho, assim, a mínima intimidade com nenhum dos dois pra falar esse tipo de coisa. E eu não falo coisas assim. São uns prints, assim, extremamente vulgares. Umas coisas que eu não falo. Eu tenho 16 anos, sabe? E, sabe? É tão sem noção que eu não tenho nem o que justificar. Se você acreditar nisso, tipo, mano, beleza. Eu vi, o Juan foi lá e confirmou falando que era verdade. Gente, é óbvio, né? Tá todo mundo hateando ele porque ele me traiu. Porque todo mundo sabe que ele me traiu. Porque tem provas de tudo que ele me traiu. E eu nunca vim expor isso aqui pra vocês em nenhum momento. Porque eu acho que o que cada um faz é problema de cada um. Eu nunca vim postar print. Eu nunca vim falar fazendo com que a menina que ele me traiu viesse aqui e falasse que é verdade. Porque, cara, cada um tem a sua mentalidade. Cada um tem a sua consciência. E eu tenho a minha limpa. E ele tá tendo a dele suja. Tá tendo gente hateando ele. Foi lá, inventou os prints e mandou. Beleza, tranquilo. Sua vingança foi aceita. Era o biscoito que você queria? Fica aí o biscoito pra você. Aqui a sua atenção. A atenção que você tá precisando. Tá aí pra você. Todinha, 100%. Olha que legal. Conseguiu. Parabéns. Mas, gente, assim, mais uma vez vindo aqui falar que os prints são falsos. Tá vindo 400 amigos meus. Inclusive as pessoas do print falando, tipo, o que tá acontecendo? Tina, pelo amor de Deus. Mas, enfim, é isso. Mais uma vez, eu não queria ficar aqui dando biscoito pra macho escroto. Mas tô tendo, né? A pessoa briga. Então, é esse o biscoitinho que você queria tanto. Tá aí pra você. Lembrar, caso você não saiba, quem fica criando print fake, não só meu, mas eu já vi de muita gente, isso é crime. E da cadeia é produção de provas falsas. Então, toma cuidado. Quem tá postando e também quem tá compartilhando isso, porque você tá sendo cúmplice de um crime. Então, toma cuidado. E é isso. Sim, sejam menos. Deixa as pessoas serem felizes em paz. Vocês não podem ver uma pessoa feliz já que é estragar o dia dela, credo. Nunca vi. Vai ser feliz, vai viver sua vida e parar de cuidar da vida do outro, sabe? Também aqui, pedir desculpa pras pessoas que foram envolvidas nisso, que não tem nada a ver com isso. Meus amigos que tão vindo me chamar, tipo, porque meu nome tá no wig de arraste, sabe? Então, desculpa, desde já, por tudo isso. Sei que não sei eu que devo desculpa, né? Não sei eu que fui me entrando print falso e nem te chamando ex-namorado pra pararem de me hatear. Mas, desculpa por terem se envolvido nessa baixaria toda que tá rolando. Quem acha que ainda tem alguma dúvida, tipo, até as pessoas que estão envolvidas nos prints desmentiram. Então, assim, tem nem o que dizer. Esse é o momento de gritar o nosso bordão. É treta, colegas! É treta! Gente, que treta! Olha, gente, o que eu sei dessa história, tá? Sobre a Valentina ter traído o Juan ou não, eu não posso falar. Eu não sei, gente. Eu nunca ouvi boatos sobre isso. Eu nunca vi nada, então eu não posso falar. Agora, o contrário, o Juan ter traído a Valentina, que nós que trabalhamos com isso mais recebemos nesse namoro inteiro da Valentina e do Juan, foram prints do Juan conversando com outras garotas, coisas pornográficas que ele mandava em direct pra outras garotas. Gente, isso daí é o que a gente mais recebeu. A gente nunca expôs porque eu acho que é uma coisa dos dois e eu não ia, eu destruir o relacionamento alheio, né, gente? Tudo que eu faço aqui no meu canal, eu tenho muita consciência do que eu faço, eu não detoro ninguém, eu faço coisas e falo coisas que já estão públicas, né? Eu não vou na vida privada de ninguém. Pego uma conversa no Whats e expoio. Eu não faço isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter ética. Então, eu nunca postei essas coisas pra vocês porque era o relacionamento deles, sabe? Se o Juan traía, a Valentina sabia que esses prints eram mandados pra ela, gente, por outras pessoas, eram mandados por amigos meus. Então, assim, se ela quis continuar com o Juan, é uma decisão dela e a gente tem que respeitar. E a gente sabe, é que sim, teve traição por parte do Juan. Agora, se teve da Valentina, eu não sei, gente, mas eu não acredito, sabe por quê? A conversa, gente, desse print é muito pesada, sabe? São conversas que não condiz com a idade dela. Tudo bem que, né, gente, hoje em dia tá puxado, colegas. O povo de 15 e 16 tá puxado. Ela mesma postou um print da pessoa que tava nessa conversa falando que não era ele, que isso é conversa fake. Então, eu acredito que seja fake. Mas, esse Instagram postou falando que o Juan Pablo confirmou essa história toda. E tudo isso que ele postou, ele não postou à toa. Ele postou porque foi confirmado pelo Juan. E aí, o JP Mota se metendo na história, gente, defendendo o Juan e falando da Valentina, assim, dessa coisa de traição. Vou jogar o print e ela respondeu ele também. Joga! Colegas, o que que tá acontecendo? O Juan respondeu isso que a Valentina falou que dá cadeia, né? Essa coisa de expor print, não sei o quê, print falso dá cadeia. O Juan respondeu ela falando que expor print verdadeiro não dá cadeia. Porque não é falso. Vou jogar o print. Joga! É, colegas, ele falou isso no Twitter. Então, assim, a gente não sabe quem tá falando a verdade. Essa que é a real. Eu sei o que eu falei pra vocês. Da parte do Juan, a gente sabe porque a gente recebe muita coisa. Da parte da Valentina, eu nunca recebi nada. E parece que quem jogou toda essa história no ventilador rosa foi o Juan Pablo. O que que vocês acham, gente? Quem tá falando a verdade? Quem não tá falando a verdade? Valentina tá falando a verdade? Juan Pablo tá falando a verdade? Comenta aqui embaixo, colegas. Que treta! Vocês que estão aqui nesse canal, vocês têm espaço livre pra comentar tudo o que vocês quiserem. Então, comenta aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês amanhã com mais um babado daqueles. Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito, muito, muito vocês. E fui!